Próximo mês de maio teremos novidades, uma nova lista de suspensões vai acontecer. A nossa luta é para que haja uma mudança crucial na forma de bloqueio. Se não mudar essa forma de bloquear, de novo teremos mais famílias, lamentavelmente, que serão injustiçadas. Para você ter ideia, o governo bloqueou 1 milhão e 200 mil beneficiários que moram só. Só que não anunciou que famílias maiores também poderiam ser bloqueadas e teve assim de gente. Muita gente foi bloqueada. Famílias com 3, 4, 5 pessoas foram bloqueadas sem aviso, sem nada. Por que isso, Alex? Tem que mudar esse formato. Nós somos contra esse formato. Tem que mudar a forma de bloqueio. Primeiro dê o prazo para que a pessoa tenha um tempo para atualizar. Depois do prazo, a data prévia vai analisar e ver se a pessoa realmente continua seguindo as regras ou não. Depois disso é que pode haver o bloqueio. Mas enquanto isso, se não houver mudança, se o ministro Hérton Dias e o presidente Lula não mudar, problema que estaremos enfrentando de novo, mais injustiças nesse mês de maio. Eu falei no presidente Bolsonaro porque o ex-presidente, na época, no ano passado, quando o Líbero autorizou a aprovação para o Vale Gás, era mês sim e mês não o pagamento e mês sim e mês não entrando novas famílias de forma gradual. Só que parou, gente. Esse ano não entrou ninguém. O Vale Gás estava previsto aí para mês sim e mês não sempre estar entrando novas famílias. Você recebe o Vale Gás? Sim ou não? Comenta aqui. A nossa luta é para que o Vale Gás seja pago para todos, todos do Bolsa Família. Eu venho repetindo. O governo tem até setembro desse ano, até setembro, para colocar todo mundo do Bolsa Família que cumpre as regras rigorosamente, que eles possam ter direito ao Vale Gás. Por isso que é importante. Hashtag Vale Gás para todos. Coloca aqui Vale Gás para todos. Hashtag Vale Gás para todos. Poderemos, inclusive, ter novidades sobre os debates que irão acontecer em junho. Inclusive, a prévia dos debates no Senado, nessa terça-feira, dia 25 de abril, estamos acompanhando toda a repercussão, né, gente? Porque é uma prévia. A prévia do que vai ter aí no próximo mês, aliás, daqui a dois meses, no mês de junho. O governo tem até o dia 30 para decidir essa medida provisória. No próximo mês, teremos antecipações para três tipos de públicos. Primeiro, para as famílias que moram no Rio Grande do Sul, que estão enfrentando a estiagem. O governo vai antecipar o pagamento para vocês. Segundo, pessoal que mora em São Paulo, naquelas quatro, cinco cidades que enfrentaram a tragédia das chuvas, também vocês terão os pagamentos antecipados agora no próximo mês, mês de maio. E também outra categoria, né, outro público, que são os índios e anumames. Então, essas três categorias, três regiões, três povos, na verdade, são três situações, né? Rio Grande do Sul, São Paulo e os índios e anumames. Então, vocês que têm NIS 1, 1, 2, 3, 4, 5, até o NIS 0, todo mundo vai receber o valor, né? O valor estará disponível logo no primeiro dia, dia 18 de maio, uma quinta-feira. Então, todo mundo vai pegar o valor antecipado, tá? A luta que a gente deve fazer, ó, R$ 1.200, cota dupla. Vários parlamentares estão se juntando para cobrar, para conseguir o máximo possível de votos, para aprovar isso em junho. É por isso que a gente tem que apoiar esses parlamentares, ó, hashtag quero R$ 1.200, hashtag quero cota dupla, hashtag mãe-chefes, hashtag mãe-chefes. Você tem que colocar aqui, comentar. Vamos subir essa hashtag mostrando o nosso apoio de que não estamos satisfeitos com o que está acontecendo nesse momento no Bolsa Família. Lembro que teve suas vantagens, né? O governo Lula, quando aprovou aí os R$ 150 para as crianças, inclusive, essa proposta a gente vinha lutando, porque o governo, na verdade, queria ir a reduzir. Você lembra que o governo vinha falando de reduzir quem morasse só? E a gente foi, fez campanha aqui, a gente foi contra isso, não a redução do Bolsa Família, e a gente conseguiu. Inclusive, a gente deu a solução, mostrou a solução. Coloca aí um vale-gás para os beneficiários, coloca um vale-sacolão, coloca aí um bônus adicional para as famílias maiores, mas não baixem o valor das pessoas só. Deu certo, aprovaram os R$ 150. Só que, é raro no valor das grávidas e das crianças com 7 anos. Em junho, crianças com 7 anos acima e as grávidas passarão a receber R$ 50, só que esse valor poderá ser R$ 100 se os parlamentares conseguirem maioria dos votos. Então, é importante a gente ficar atento a isso, tá? Além de tudo isso, no próximo mês, teremos também novas famílias. Segundo o ministro Edton Dias, uma nova lista de aprovados estarão entrando agora no mês de maio. Não falou se vai ser R$ 100 mil, R$ 150 mil novos beneficiários, mas a lista é grande. Tem pessoas, aliás, que deveriam ter entrado agora em abril. Não entrou por questão de atualização, mas teremos novas famílias, sim. Só fazendo um resumo, março entrou quase 700 mil pessoas, abril entrou mais de 300 mil, aproximadamente um milhão de pessoas entraram. Agora, novas famílias vão entrar em maio no mês que está se aproximando. Inclusive, o ministro confirmou também o pagamento do retroativo. Ele deixou bem claro. As pessoas que fizeram a atualização e foram suspensas, bloqueadas, estarão de volta já no próximo mês. Então, quanto mais rápido você ir no CRAS atualizar, mais rápido será o processo de análise. A data prévia fazendo análise, estando tudo certo com você, você passa a receber já no mês de maio, junto com o pagamento do mês de abril, o retroativo. Tranquilo, pessoal? Está tudo certinho aí? Muito bem. Você já deu joinha, já deu like aqui? Importante fazer isso, você que gosta do nosso trabalho, você que quer apreciar as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de revés, destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, hein? Deixa eu mostrar uma situação aqui em que um dos beneficiários mandou um print para a gente falando sobre o valor que teve o bloqueio. E a expectativa é que agora, nesse mês de maio, ele possa receber. Olha só, esse beneficiário vai receber... Olha, esse print que ele está mostrando aqui foi dizendo o seguinte. Alex, parcelas liberadas, março de 2023, R$ 400,00 e também os R$ 200,00 do adicional. O problema é que não saiu, está aparecendo aqui, parcelas liberadas, mas não saiu o valor ainda. E aí eu disse, você vá na caixa, primeiro acesse o aplicativo, veja na caixa se o valor está disponível. Ele foi, falou lá com uma das atendentes, depois encaminharam para o gerente, e o gerente observou, disse que não tinha valor liberado. Então, é um problema, isso aí é um erro grave, não está liberado. Diz que está liberado, mas não caiu. Então, a expectativa é que caia agora, no dia do seu pagamento, que é dia 29, né? Então, dia 29, por exemplo, aqui, dei mais parcelas, está vendo aí? Abril, dia 29 não, dia 26, né? Ele vai... Esses valores aí, estão bloqueados agora, mês de abril, mas dia 26, portanto, nesse dia 26, nessa quarta-feira, tem que estar disponível. Então, os 400, mais o adicional dos 200 reais, ou seja, os 600. Então, nesse caso, tem que sair o retroativo do mês de março, já que foi bloqueado. Então, ela tem... Esses valores têm que ser liberados agora, 600 por 600, 1.200 reais. Pelo menos, essa é a previsão. Então, tem muita gente nessa situação que teve o valor bloqueado. Se isso está acontecendo com você, fique atento, tá? Primeira coisa, acesse seu aplicativo, caixetei, veja a situação, seu valor foi liberado. Teve gente aí que teve o valor suspenso no mês de março, mas foi bloqueado. Aliás, tinha sido bloqueado em março, mas foi liberado. Só que quando a pessoa foi acessar, adquirar o dinheiro, não tinha dinheiro. E aí, é um problema, né? O problema é que o ministro, o governo tem que rever essa situação. Libera uma parcela e a pessoa chega para sacar, o dinheiro não está disponível. O que foi que aconteceu? Pelo menos, como se trata de retroativa, então, deve ser liberado, no caso desse exemplo que eu dei, dia 26, já nessa quarta-feira. Então, tem que sair os valores. De março, que foram bloqueados, se abriu. A mesma coisa vai acontecer no mês de maio. Quem teve o valor bloqueado nesse mês de abril, a mesma coisa depois que você fizer a atualização, dando tudo certo. Então, o exemplo, dia 18 é NIS 1. Então, você vai receber dia 18 o NIS 1. Então, 600. E se teve o valor bloqueado no mês de março, você tem o direito. Também deve ser liberado no mesmo dia, 600 com 600, 1.200 reais. Ok? Pessoal que mora em Pernambuco, gente, olha, há uma chance, eu já vi várias fontes dizendo que o governo de Pernambuco poderá fazer um empréstimo para pagar o 10 terceiro do Bolsa Família. São rumores, especulações, a gente está acompanhando para ver se procede essa informação. Independente de qualquer coisa, tem que pagar o 10 terceiro de Pernambuco. Os beneficiários do Bolsa Família devem receber. Não podem ficar de fora, tem que receber esses valores. Ok, pessoal? Então, tem que deixar isso bem claro para todo mundo. Os pagamentos seguem essa semana. Dá uma olhada no seu celular, no seu notebook. Pagamentos dessa semana seguem. Tivemos na última, segunda-feira, dia 24, os pagamentos com o final do NIS 6. Terça-feira, nessa terça, dia 25, NIS 7. Nessa quarta, dia 26, NIS 8. Quinta-feira, dia 27, NIS 9. E sexta, dia 28, final do NIS 0. Portanto, encerra aí os pagamentos desse mês de abril. Mês de maio, portanto, os pagamentos vão começar dia 18, uma quinta-feira. 18, uma quinta-feira. O que chama a atenção? Que, além das antecipações para os índios e anumames, para as vítimas do Rio Grande do Sul, da seca e as vítimas das fortes chuvas que caíram também em quatro, cinco municípios no São Paulo, essas três situações, eles terão aí as antecipações nesse mês de maio. Todo mundo estará aí recebendo os valores já no dia 18. Então, quem tem NIS 1, NIS 2, NIS 3, até o final do NIS 0, todo mundo começa a receber dia 18, NIS 1 e aí vai até o NIS 0. Agora, nesse mês, fora esse público, teremos duas antecipações nos pagamentos. Por exemplo, quem tem aí o NIS 3, NIS 3 cai numa segunda dia 22. Então, se você tem o NIS 3, cai numa segunda dia 22, você pega antecipadamente no sábado dia 20, NIS 3, pega antecipadamente no sábado dia 20. E o outro NIS é o NIS 8. NIS 8 cai numa segunda dia 29, nesse caso pega no sábado dia 7, aliás, dia 27. Então, NIS 8 cai numa segunda dia 29, pega no sábado dia 27. Portanto, isso aí para você. Tranquilo, pessoal? Certinho? Muito bem. Compartilha esse vídeo, tá? Vamos dizer, o grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Seca a gente lá, tá? Blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau.